E depois de conseguir tirar seus documentos, os moradores em situação de rua precisam de apoio para conseguir um lugar definitivo para morar. É o que você vai ver no Outro Olhar de hoje. O vídeo foi enviado pela Rede Rua de Comunicação. Nossa, eu quero ser o que eu era antes. Eu era uma pessoa que trabalhava, entendeu? Porque a gente está na rua, a gente perde até a desginidade da gente. A dificuldade é o rapa e os donos da rua, que são os PMs, né? Que não dê renda, nem do ruim direito. Nós precisamos fazer um assílio um com o outro aqui. Arrumar uma coberta, arrumar um negócio qualquer. Aqui nós ficamos tipo uma família. Eu, ela, ele. Primeiramente, para a população que está numa situação de alta vulnerabilidade, é produzir moradia transitória, onde as pessoas possam se organizar, ter acompanhamento social. Depois, uma segunda etapa, ter a possibilidade de moradia de locação social, onde as famílias já com autonomia podem ter a sua chave e começam a se organizar. Ela não precisa comprar, mas ela segura a moradia digna. E depois, uma terceira etapa, quando a população de rua já estiver com uma situação estruturada, acesso aos programas habitacionais e aquisição de moradia.